Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos, ambos do Milton Ratum. Quem é Milton Ratum, né? Diferentemente da maioria dos livros que eu trago aqui pra vocês, quem é Milton Ratum? Porque ele é um escritor brasileiro contemporâneo. Ele tem 63 anos atualmente, nasceu em Manaus e tem descendência libanesa. Eu não gosto de abordar mais de um livro num único vídeo, porque eu acho que seria deixar algum mais de lado, enfim. Mas o porquê de eu ter escolhido os dois pra abordar aqui nesse vídeo? Por conta dessa questão libanesa, né? Aqui nós somos apresentados a duas famílias de origem libanesa, então é muito bacana você colocar os dois lado a lado, ver quais são as semelhanças, quais são as diferenças. Não é o objetivo desse vídeo, pelo contrário, só vou conversar um pouquinho sobre a minha experiência com cada um deles. Mas eu já gostaria de deixar um ponto aí de contato entre os dois livros. E o Milton Ratum, ele se formou em arquitetura, mas ele é professor de literatura. Já foi lá em Manaus, na faculdade de Manaus, e também nos Estados Unidos, na Califórnia. E ele já morou no exterior, enfim. Hoje em dia, ele é um autor muito, muito bem visto aqui no Brasil e lá fora também. Então é um dos nossos maiores autores atualmente. Ele tem um grande peso aí na crítica literária. Ele não é conhecido por ter muitos livros publicados. Ele publicou o primeiro, que é o Relato de um Certo Oriente, em 1989. O segundo, que foi Dois Irmãos, ele publicou em 2000. Então vocês vejam que o tempo que ele demorou pra publicar o outro foi bem grande. Cinzas do Norte, em 2005. E Órfãos do Eldorado, que ele publicou em 2008. Mas eu não tenho agora aqui comigo. E também, a sua única coletânea de contos, né? Ele demorou 18 anos pra publicar, pra escrever, na verdade. Que é A Cidade Ilhada. Mas voltando aqui nos nossos romances, né? Do vídeo, nós temos Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos. Os dois são grandes dramalhões familiares que trazem pra gente à tona o relato de famílias de origem libanesa, né? Como eu disse pra vocês antes. E seus diversos problemas aí, entre os membros que constituem essas famílias. E a grande questão, eu acho, que de toda obra do Ratum, pra mim, é a do narrador. Que o narrador do Ratum, ou os narradores do Ratum, não são qualquer tipo de narradores. Eles são, antes de tudo, narradores testemunha, que vão relatar, então, pra gente certos acontecimentos. Então, nós temos aí perspectivas, né? De vista de pessoas, né? Que trazem à tona a sua subjetividade. Então, a gente deve desconfiar e deve analisar cada um o que eles contam pra gente de uma maneira muito delicada. Porque é muito importante pra constituição do enredo, dos personagens e do que aconteceu aí no passado dessas duas famílias. Uma coisa interessante que, acho que talvez vai surgir na cabeça de você que está vendo esse vídeo, é os dois livros, eles se ligam apenas no momento, basicamente, que em Dois Irmãos, que uma personagem, uma grande personagem desse livro, aparece aqui. Mas é só assim de passagem. Então, os dois não têm muita ligação, talvez só de algo temporal. Desse daqui acontecer bem depois desse daqui, porque a personagem daqui, aqui, está velha. Mas, enfim, aqui nós temos a presença da Emily, que é a matriarca dessa família que nós vamos conhecer em Relato de um Certo Oriente. Esse daqui costuma ser o Bicho Papão, pra quem lê Ratum, por conta dos narradores. São oito capítulos e, em cada capítulo, nós temos um narrador, não diferente, né? Os narradores, eles vão aí voltar pra cena, não são oito narradores diferentes, mas, enfim. Só que eles não falam quem são, a gente tem que perceber, né, através das dicas, das pistas, do grau de familiaridade que ele apresenta com tal membro, ou, enfim, das vozes narrativas que a gente percebe algumas coisas, assim, como nos verbos, nos tempos verbais, enfim. Mas, a principal narradora desse livro, que fica difícil descobrir numa primeira leitura, é a filha adotiva da família que não é nomeada. Ela, depois de muitos anos, acho que duas décadas, ela retorna ao seu lar, e isso vai trazer à tona diversas lembranças que ela vai contar pra gente, narrar pra gente. E não só ela, né? Outros personagens vão aparecer aqui, contando suas lembranças. E isso é muito bonito, porque vai reconstituir essa família e o que aconteceu, né, nessa família. Eu encontrei na internet uma espécie de árvore genealógica dessa família, porque é difícil de entender, e vendo essa árvore é bem mais bacana, assim, visualmente falando, a gente consegue entender melhor. Essa daqui, pra quem está curioso, vou deixar o link lá embaixo também. E, através dela, a gente percebe que a matriarca, a Emily, é o centro de toda a história, apesar dela não ser narradora aqui no livro. Nós temos dois irmãos dessa narradora muito importantes aqui pra narrativa. Um que é o Hakim, que é filho biológico da Emily. Ele é um narrador. A mãe da Soraya, Angela, que é surdamuda e constitui uma parte bem delicada do enredo, porque ela tem certos problemas de nascença que se reverberam na família e como os tios vão tratá-la. Mas a mãe dela é muito importante porque traz à tona, então, várias lembranças dessa narradora. Ela não chega a ser uma narradora em si, mas ela instiga a narradora principal, a protagonista aí do romance. E uma coisa muito importante que eu não disse ainda é que os dois romances, eles se passam em Manaus. Isso é brilhante, principalmente pra nós, leitores aqui do Sudeste, que não temos o hábito de ler coisas do Norte, enfim. Esse é um ponto muito lindo da obra inteira do Ratum, que está aqui nesses dois, que é retratar a vida de Manaus, né, da segunda metade do século XX. A gente tem contato com um pouquinho dessa cultura, né, de Manaus, então isso é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais gosto nesses livros aqui. E agora, passando pra Dois Irmãos, que eu acho que é uma narrativa bem tensa e bem interessante, e é por isso que ela é muito mais conhecida hoje em dia, e talvez por conta da adaptação que ela ganhou recentemente para histórias em quadrinhos. Mas essa história também vai abordar outra família de origem libanesa, que tem aí a Zana como matriarca e o Hakim como patriarca. Os dois, eles são totalmente apaixonados, vivem o livro inteiro, assim, transando, enfim. E a Zana quer muito ter filhos, três, né, exatamente três, e ele não. Então ele é meio que indiferente quanto a ter filhos. E também quando esses filhos nascem, porque a Zana vai realizar o sonho de ser mãe de três, né, pessoas. Aí os dois irmãos, que são gêmeos, o Jakub e o Omar, Jakub. E também da Hania, que vem depois dos dois irmãos. Só que a coisa mais interessante e instigante desse enredo aqui, é que os dois irmãos, desde que nasceram, eles são inimigos. Acontece uma coisa, assim, uma coisa ruim entre os dois, que faz com que essa família, em especial o Zana, que tem um carinho mais especial, assim, mais zeloso, para com o Omar, que é o caçula. Porque quando ele nasceu, ele teve algumas complicações aí de saúde. Ela decide enviar o Jakub pro Líbano, pra ele viver um tempo lá, enfim, pra ver se isso acalma um pouco essa inimizade dos dois. Quando ele retorna, então ele retorna como essa pessoa que foi mandada pra fora. Enfim, tem toda uma questão bem complicada de talvez rejeição, nem tanto, mas a questão é que a Zana, ela ama o Omar e ela tem todo um cuidado aí especial. Ela trata diferente os dois irmãos e isso acaba aumentando o grau de inimizade entre os dois. Só que quando ele volta, esse grau de inimizade só aumenta, só faz aumentar, só faz aumentar, e ele é uma pessoa totalmente diferente do Omar. O Omar, ele é libertino, ele gosta de farra, sabe, ele não faz nada direito na vida. Pra falar a verdade, não faz nada mesmo. E o Jakub, ele retorna e ele é uma pessoa inteligente, ele gosta de se dedicar, ele gera o orgulho da Zana, sim. E ele vai pra São Paulo estudar, vira um engenheiro da USP, e, enfim, ele é totalmente diferente do Omar. Então, todas essas diferenças entre os dois só faz aumentar esse grau de inimizade. E o clima de tensão que tem em todo o livro por conta disso. O nosso narrador aqui, diferentemente de relato de um certo oriente, que aí nós temos que buscar também o certo oriente, né, é o orientalismo inserido em Manaus através dessa família, então é um certo, um restrito, diante de perspectivas tais do oriente. Enfim, voltando aqui, que eu já até esqueci o que eu tava falando. Assim, eu tava falando do narrador aqui. Nós temos um único narrador, que é filho da empregada dessa família, que vem novinha pra família, ela é índia e ela é, desde o começo, tratada como um objeto. Esse filho, ele não sabe quem é o pai dele. E ele fica o romance inteiro tentando desvendar quem é o pai dele. E vocês já podem desconfiar que ele fica entre os dois irmãos, não sabe quem. Pode ser, né? Fica um X aí, durante a narrativa. E diferentemente de relato de um certo oriente, nós temos aqui um narrador muito testemunhal, né, ele vai narrar a história dessa família através de relatos que contam pra ele sobre o passado e também do que ele testemunha. E mais uma vez, tomar o narrador do Ratum aqui é muito importante pra gente constituir a trama de toda a família, de tudo o que aconteceu e do que tá sendo narrado pra gente. Os dois vão gostar de uma mesma pessoa, é lógico, como a gente pode ver até mesmo nesse livrinho aqui, que é muito bacana de comparar com o do Ratum, que é o Isaú e o Jacó, do Machado de Assis. Um romance incrível, sensacional, que eu amo de paixão, assim como dois irmãos. Então, eu posso dizer pra vocês que eu sou apaixonada pela obra do Milton Ratum. Em especial, esses dois que eu estou aqui comentando com vocês e que eu indico fortemente. Eu só acho que vocês devem ter conhecimento desses narradores, que não são livros fáceis de serem lidos, sobretudo o relato de um certo Oriente, que pode ser muito confuso, sim. E dificilmente ele não o será. Mas que no final vale muito a pena de você passar por essas experiências, porque, olha, é conhecer um pouquinho mais do nosso Brasil, é conhecer um pouquinho mais da cultura do Norte. Então, eu acho que, assim, é de uma riqueza grandiosa pra nós leitores. Então é isso, eu tenho certeza que eu estou deixando coisas de lado, é por isso que eu não gosto de dividir um vídeo pra mais de um livro. Mas, eu achei necessário dessa vez fazer isso, e eu acho que fica aqui a minha dica de uma experiência que eu amei. Então, se eu indico isso daqui... Isso daqui... Essas coisas preciosas... Com certeza eu indico. São minhas paixões, assim, do momento, e com certeza viraram favoritos do ano. E é isso, deixem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam desses livros. Eu sei que algumas pessoas não costumam gostar tanto de Relato de um Certo Oriente, mas é porque ele é realmente confusinho. Confusinho pra dizer o mínimo, né? E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau!